Pancadas de chuva em cidades da região Nordeste Mineira assustaram moradores no fim de semana, né? É, granizo, enxurrada e inundação, graças a Deus, sem vítimas ou prejuízos irreparáveis, né, o Fantônio Peço? Fala ao vivo pra gente aqui como tudo aconteceu. É, eu estive na região aí esse fim de semana, graças a Deus eu fiquei livre desse temporal, né, Fantônio? É, Nicomédias, depois de tanta notícia pesada, vamos a uma notícia mais agradável, chuva, chuva para o Nordeste Mineiro e nós precisamos muito dela. E, Nicomédias, a chuva começou a chegar dentro daquelas características previstas pelas coordenadorias de defesa civil e a SEDEC, né, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, havia feito essa previsão de que a chuva agora, nesse final de ano, não será aquele período estendido, igual tivemos quatro meses de chuva no final do ano passado, início do ano, final do ano passado para início desse ano, não, agora é pancada, simples, rápida e objetiva e foi o que aconteceu. Por exemplo, em Novo Cruzeiro choveu granizo, na cidade de Padre Paraíso o rio transbordou Nicomédias e alagou algumas ruas. É aquela situação que a pessoa faz a imagem da rua alagada ou inundada e meia hora depois que a chuva passa, já está tudo normalizado e, inclusive, agora, a imagem mais impressionante é Capelinha, Nicomédias, que a rua desapareceu e virou uma corredeira. Me perdoa a expressão, dava até para botar o barquinho aí e fazer aquele esporte radical, né, que o pessoal desce aquelas corredeiras com o barco, mas olha o volume de água que tivemos em Capelinha, granizo em Novo Cruzeiro, inundação em Padre Paraíso e tem mais pancada de chuva por vir, viu, Nicomédias? Está precisando de uma pancada de chuva dessa lá na região, aqui na região de Ladainha, na área de preservação ambiental, para apagar os focos de incêndio. Nós fizemos até uma matéria a respeito, então vamos esperar que a chuva chegue e que ela venha com calma. E se for na estrada, quem estiver pegando essas pancadas de chuva na estrada, tenha cautela para não envolverem acidentes, Nicomédias? É, aqui vem a chuva, né, Fantônio? Sem expressão pancada, eu tenho medo quando fala pancada. É, pancada de chuva me assusta, Fantônio. Melhor desse ser só a chuva, né? É, que bom que é igual São Paulo, garoa, né? Vai garoando o tempo todo, né? Aí vai regando a terra. Aqui, aqui demora chover, quando chove vem esse tantão aí. Vocês que contaram que choveu aqui ontem, lá na minha casa não choveu. É. É, Fantônio. E o povo arriscando, Fantônio, é importante aproveitar essas imagens que você mandou para a gente aqui, para dizer à turma, enxurrada, cuidado. Ah, eu passei aqui ontem. É, mas hoje pode ser que tenha um buraco aí te esperando. Não vai, não. Ah, mas o meu carro, viu o carrão que subiu ali? Ah, mas o meu carro, eu comprei ele para isso, rapaz. Vou testar ele agora. Não vai nisso, não. Não vai nisso, não, que você vira o carro. Ah lá, ó. Ó, ó, ó. Ah lá, eu vou virar para entrar aqui, ó. O carro vira um barco, olha lá, o carrão, ó. Olha lá, eu vou atravessar agora, quer ver? Eu vou ou não vou? Eu vou. Se fosse o Senequecar, você ia lá, Monil. Já era, ali já era. Você já era. Ah lá, ó. Seu carro é rebaixado. Olha lá. Gente, não vai não, gente. Que isso aí pode... Nosso Deus. Não vai não, não vai não, não vai não. É, parece um rio. Melhor parar. Né, Fantônio? Obrigado, viu, meu filho? Tchau.